Olá, este é o Por Dentro da Política e eu recebo o deputado Pedro Cacá do ex-PTN Hoje Podemos. Deputado, muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui. Eu que agradeço, sinto honrado sempre estar aqui, inclusive quero cumprimentar todos os telespectadores, em especial aqui a casa, que eu sempre tive uma acolhida... Uma receptividade, né, na casa? Muito. Embora seja novato na casa, me sinto familiar aqui, como tivesse já trilhado por um bom tempo. Que é ótimo, né, deputado? Eu fiz a ressalva do partido, né, PTN e agora Podemos. Essa é a sigla, é a nova denominação do partido, né, deputado? É verdade, tudo se muda nessa vida. O PTN foi uma sigla histórica, o Jânio Quadro se elegeu na década de 60 pelo PTN, né? Mas aí os jovens estão mudando e isso é muito importante. Mundo afora, diga-se de passagem, que o Podemos não é uma força só brasileira, né? Está no mundo também com essa dinâmica, né? É verdade. Inclusive o Barack Obama se elegeu com a expressão We Can, né? Nós Podemos. Na Espanha também já tem o partido. E a juventude do partido, né, com a pequena resistência dos veteranos da casa, conseguiram fazer essa grande mudança que eu coloco com uma atitude muito louvável, porque na realidade nós queremos, onde todos nesse, e é usado muito hoje o empoderamento, né? Podemos sim, desde que nós levamos com muita fé e convicção, buscando nossos objetivos, nossos ideais, né? Deputado, vamos falar de boas notícias da pujança da economia paulista e principalmente do agronegócio. Esse é o tema da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco do potencial que tem a agricultura paulista, o agronegócio. Vamos tratar assim, em especial, de gerar empregos, de gerar renda. Num país que hoje tem a economia andando de lado, 14 milhões de desempregados, a capacidade de recuperação paulista não estaria realmente na agricultura. Ela, que dentro do nosso PIB, tem salvado aí com as divisas, com as exportações. A gente vai falar e cotejar alguns números ao longo dessa conversa. Mas a capacidade desse Estado tem de alavancar-se na agricultura. É verdade. O Brasil, embora não é isso que nós queremos, porque o setor, o segundo setor, o industrial, o terceiro também é muito importante, mas o Brasil tem uma vocação. E uma vocação pela própria natureza. A extensão territorial, o clima excelente, a topografia praticamente invejável, quando comparado com relação aos outros países do mundo. Então, o Brasil tem um grande potencial. E, em especial, São Paulo, que tem essas terras férteis. Água em abundância. Água em abundância. Solo de qualidade. Qualidade. E sol em boa parte dos dias do ano. E aí, São Paulo não chegou à toa a ser, no passado, quase 50%, 40% e pouco de tudo que gerava riqueza nesse país. Hoje deve estar quase os 40%, 38%, do qual agronegócio tem um papel importante. E nós não podemos deixar isso de lado. Deputado, eu tenho alguns números, e eu queria cotejar com o senhor, sobre o agronegócio paulista, esses números foram passados pela nossa produção, a fonte é a Fiesp, o Departamento do Agronegócio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sob a ótica nacional, é o maior PIB do agronegócio brasileiro, 19% aqui no Estado de São Paulo. Na agricultura, na agropecuária, 14%, líder nas exportações brasileiras, 21%. Sob a ótica estadual, só olhando o Estado de São Paulo como se fosse um país, 14% do PIB do Estado, é o agronegócio paulista, 14% dos empregos formais na economia. Isso é uma pujança, não se pode deixar de lado a capacidade de números aqui, o potencial de recursos e de divisas que a agricultura paulista fornece a esse Estado. É verdade. Todavia, tem um aspecto aí que é muito importante saber zelar. Quem gera empregos são aqueles pequenos produtores, que têm a sua família, alguns até nem carteira registrada possuem, porque faz parte de uma relação... Toda a família trabalha ali. Toda a família trabalha. E que isso talvez não esteja nos anais estatísticos. e que essa categoria tem que ser também bastante protegida, para que ele não seja, de forma apalaçadora, prejudicado pelos grandes grupos de interesses e a harmonia é fundamental. Sim. Deputado Pedro Cacá, vamos falar também dos produtos desta agropecuária paulista, o agronegócio paulista, que tem a liderança também no ranking nacional, no ranking brasileiro aqui, em valor de produção. Laranja, primeiro lugar do país, 65% aqui em São Paulo. Borracha, 55%. São 624 milhões, a laranja 6 bilhões. Cana de açúcar, primeiro lugar aqui em São Paulo, 52% da produção nacional, 44 bilhões. Também o tomate. Sabia disso, deputado? Tomate, 32% de todo tomate produzido no Brasil está aqui em São Paulo e rendem 5 bilhões, bilhões de reais. Frutas, de maneira geral, exceto a laranja, 20 bilhões de reais, 14% aqui nos pomares paulistas. Café é o terceiro maior produtor, tem 9% da produção nacional, 16 bilhões de reais em valores. Carne bovina, terceiro maior produtor, 11%, 73 bilhões, eu estou falando 73 bilhões a carne bovina em São Paulo. E a carne de frango é o quarto maior produtor, 12% e 55 bilhões. Todos esses números já merecem a atenção dessa casa, inclusive, que vota o orçamento público. E a gente sabe que o orçamento da Secretaria da Agricultura é um dos menores. Apenas 1% de todo o orçamento paulista são 206 bilhões. Vamos lembrar aqui, 30, um pouquinho mais que 30% para a educação, 12% para a saúde. E a agricultura fica ali com um valor muito pequenininho, deputado. Quer dizer, se o agronegócio gera tanto emprego, tanto imposto, por que não é devolvido mais para o agronegócio? Pois é. Nesse sentido, eu, que também é filho de imigrante, que começou na agricultura, na lavoura, viveu e dedicou toda a vida na agricultura, eu posso falar com muito conhecimento de causa. Falta o poder público e o Estado amparar melhor esse setor, que é como os números já representam, você já fala os números. A gente está falando do grande produtor, aquele que está já dentro de uma orquestra, vamos dizer assim, de indústrias, de suportes, de trades, de exportadores e o pequeno produtor. Aliás, eu queria que o senhor rememorasse aqui para o nosso telespectador a cidade, como é a produção, como era no passado e o que mudou de lá para cá. Olha, veja só, há 30 anos atrás, aproximadamente, quando nós passávamos uma grande crise do petróleo em 1974, então, pouco mais de 30 anos, nasceu o projeto do Proalco. Sim. E, até então, a cana-de-açúcar... Era só para a produção de açúcar mesmo, né? Era só para a produção de cana-de-açúcar. E aí... Muito pouco Proalco. Muito pouco. É. Quase não existia. Sim. Porque, na verdade, esse não era um produto de consumo... Não era uma energia, vamos dizer assim. Não era energia. Não era o álcool carburante, né? Isso que é queimado nos motores do ciclo. E aí, muitas coisas, por uma questão até de uma política pública mais bem orientada, expulsou as lavuras brancas distante de São Paulo. Então, caiu bastante e, principalmente, os maiores prejudicados foram os pequenos proprietários, os pequenos produtores. Isso por quê, deputado? Vamos explicar para o nosso telespectador por que a cana é avassaladora, por que ela toma conta do espaço, por que a cana não suporta o frete, ou seja, ela tem que ser produzida num raio de até 100 quilômetros da usina. Onde tiver uma usina, tem que ter muita cana para alimentar essa usina no entorno, né? Sim, houve uma valorização na política de energia desse país e, por isso, São Paulo saiu na frente. Hoje, é lógico, nós temos cana espamada em todo o território brasileiro, mas começou basicamente aqui... Aqui em São Paulo. Então, em São Paulo, nós tivemos, até porque já tinha uma estrutura mais preparada para açúcar, e para produzir o álcool para energia, que iria locomover os veículos, passou a ser uma etapa com mais acessibilidade. E, com isso, o que aconteceu foi essa valorização, diminuindo o potencial dos pequenos produtores, e aí a cana foi tomando... Eles foram literalmente expulsos ou absorveram a nova cultura, porque muito se fala que um pequeno produtor, quando vem a cana, ele tem que tirar todas as benfeitorias, fica literalmente um deserto, é só cana. Fica um deserto. É um mar de cana, não vamos falar deserto, é um mar de cana. Acaba, literalmente, quebrando tudo aquilo que existia. Eu mesmo fui visitar a minha terra natal, que não é São Paulo, é Paraná, e quando eu fui ver, com muita tristeza, não tinha absolutamente nada daquilo que existia lá, quando eu vivia a minha infância. Não tinha mais casas, terreiros... Cercas, nada. Nada, nada. Era só um campo de cana. E isso é porque o processo produtivo e a industrialização desse produto leva para esse fim mesmo, não tem outro jeito. E como é a migração? Para quem, por exemplo, plantava laranja e de repente tem uma usina próxima, então tem que plantar cana e retira, porque a cana tem um ciclo mais rápido, ele é anual, diferentemente do café e outras culturas que você tem que plantar hoje, já muda e esperar três, quatro anos para começar a dar frutos. No caso da cana, o ciclo é anual, é muito mais rápido. Muito mais rápido e tem outra coisa. Também houve uma mudança cultural. Sim. O pensamento do jovem de 60, 70 anos e do jovem de 30, de hoje, são diferentes. Naquela época, eles não gostavam de vir para a cidade. Estava em perfeita harmonia no campo. No campo. Hoje, quase ninguém gosta ou quer morar no campo. Então, esse processo de mudança cultural também favoreceu com que a extensão territorial, para essas grandes culturas, tivesse aí um terreno muito fértil. Deputado, e não seria o caso também de fazer o percurso inverso, ou seja, levar a modernidade da cidade para o campo? Por exemplo, a banda larga, a internet que todos os jovens gostam tanto, deputado? É aí que é preciso ter uma política pública, monitorada, gerenciada, não só pelos municípios e propriamente pelo Estado, onde houvesse esse caminho de volta, que com certeza iríamos resolver, e nos problemas sociais, inclusive das grandes cidades. Além de, principalmente, gerar mais senda, emprego, não é? Sim. Eu acho que esse é um caminho muito importante que devemos estudar. Inclusive, nós falamos agora há pouco da laranja. Sim. Vamos falar mais ainda, porque o senhor também faz parte da CPI, da cartelização da citricultura. Mas, em números gerais ainda, do agronegócio paulista, depois a gente finca o pé na questão da laranja, deputado. Sobre esse papel que tem a agroindústria, eu tenho até mais números aqui da Fiesp, que fala da indústria de insumos. Por que a gente fala Fiesp e agricultura? Porque está tudo interligado. Indústria de insumos, 6%, agropecuária, 11%, indústria depois da porteira, 41%, serviços, 43%. Isso é para falar que são gerados 275 bilhões. É mais do que o orçamento paulista. Só a agricultura, o agronegócio gera 275 bilhões. Isso mostra a vocação de São Paulo para a indústria e serviços. É claro, refletidos aí no PIB do agronegócio, deputado. Destaque, é claro, para a cana-de-açúcar. Não se pode falar, deixar de lado, que ela está aí presente em todo o estado de São Paulo. Então, a importância que os números revelam do agronegócio nesse estado muito promissor, já diz, a questão aí é como equilibrar, equacionar, onde todos saiam se beneficiando. Não quero jogar contra as grandes empresas, ao contrário, isso é muito importante para a geração de divisas, principalmente naquilo que é nas exportações, mas também ter um equilíbrio interno, onde haja aquilo que todos esperam, viver bem nesse estado de São Paulo. Sim. Eu falei desse número, 276 bilhões, mas tem um adendo. Esse número é maior, 7,4% em relação ao que foi produzido pelo PIB do agronegócio no ano de 2015. Fechado, 2016, 276, 2015, 257. Claro, são números frios aqui, mas estão mostrando que houve um crescimento. Quando o país andava de lado ou perdia, tinha uma queda no PIB, fechamento de empresas e tudo mais, e muito desemprego, o PIB paulista não só suportou, como também cresceu em termos de agronegócio. Ou seja, tem que olhar com lupa aí, que se tem um setor que não está reclamando de crise, é o agronegócio paulista. É verdade. Na realidade, não foi só de 2015 para 2016. Sim. Ao longo de 20, 30 anos, esse setor vem crescendo. Vem crescendo. E crescendo mais do que... Aliás, desde a época do Plano Cruzado, quando foi implantado, quem segurou não foi a política cambial monetária, na verdade, foi o agronegócio, que produziu os excedentes. Agora, particularmente de 2015 para 2016, nós tivemos assim um cenário muito favorável para o agronegócio. Sim. Tivemos aí preços bons, elevou-se bastante, deu condições para o produtor ter um ganho em cima da sua produção, que foi boa. Sim. em que pese a estiagem, que assolou bastante. Aliás, a estiagem vem machucando muitos produtores. Sim. E 2015 e 2016 nós tivemos. E com isso, a cadeia dos preços subiram de uma forma que beneficiou. E aí o resultado está aí. Aumento de produção, preços bons e deixou ao setor uma margem muito boa. Deputado, agora vamos falar da laranja. Tem aqui uma CPI que fala de cartelização da citricultura paulista. Ou seja, os deputados, o seu mandato também especial, vai investigar o que nessa CPI. Haja vista que a produção paulista tem crescido. Eu tenho aqui números, inclusive, da produção paulista de laranja, São Paulo e Triângulo Mineiro. 364 milhões de caixas nessa temporada 2016, 2017, 50% mais. Inclusive, os preços, mesmo com essa super oferta de laranja, os preços estão altos, razoáveis aqui para o produtor. Seja na indústria, seja nas processadoras menores, deputado. Embora houve, como disse, um ganho. E por isso os preços, inclusive, da laranja subiu. Na verdade, ele retomou aquilo que o produtor tinha perdido. Eu acho que os preços que chegaram agora, se mantendo. Houve uma recuperação. Uma recuperação. Não posso dizer que foi um ganho dos produtores de laranja. Eu acho que houve aí uma questão de recuperação, porque no passado, a receita que eles obtinham na venda dos seus produtos não pagava os custos, não. Tanto é que muitos pequenos produtores... Só entregavam porque tinham contratos com as empresas, tinham que entregar mesmo com o prejuízo. E se não entregar, o prejuízo seria maior. Sim. Então, entre um prejuízo maior e minimizar entregando, não tinha outra alternativa. Mas muitos não conseguem, conseguirem, inclusive, honrar com seus compromissos, seus empréstimos. Estão migrando para outros setores. O senhor, inclusive, vai ouvir na CPI, ou tem ouvido já produtores, que reclamam muito da questão da imposição de preços pelas trades, pelas exportadoras, as que dominam o mercado mundial, não é nem brasileiro? Exatamente, essa CPI da cartelização, a citricultura, é exatamente para apurar tudo isso. Eu não posso aqui, nesse momento, ainda mais sendo integrante de uma CPI, colocar... Antecipar nada, né? Antecipar nada. Até porque a prudência é muito importante. Quero ouvir todas as partes, assistir. Todavia, é lógico que existe tudo, tudo que indica é que houve, sim, uma cartelização que prejudicou bastante os pequenos produtores. E há muito o que se discutir com a empresa, com as indústrias também, porque elas ditam os preços. Aliás, houve um tempo lá atrás que o preço não dependia muito da produção local. Bastava ter uma geada na Flórida, subir os preços da laranja, desaparecia do mercado, porque se processava isso na indústria, se vendia para os Estados Unidos ou para outros países do mundo. Então, é assim, não vive de altos e baixos. Quer dizer, o setor não tem uma dificuldade muito grande de operar, porque depende de fatores climáticos, depende do preço interno, do preço externo, do câmbio, que também derruba, né? Derruba. O câmbio sobe, o câmbio desce, como fica esse produtor, principalmente o pequeno, premido por todos esses fatores? Então, ele está sujeito a todas as intempéries do câmbio, do clima, né? Da concentração nas mãos de pouco que determina o preço, impõe o quanto ele pode receber. E nesse sentido que, mais uma vez, a Secretaria da Agricultura tem que olhar com muito carinho, muito cuidado, o governo do Estado de São Paulo, para que nós não percamos as divisas de exportação. Nós não espantemos nenhuma empresa que seja grande. E são players internacionais. E são, no mundo de hoje, globalizado, não tem como. Ele é uma realidade que não vai deixar de existir. Apenas é importante saber, de forma civilizada, né? Garantir espaços para que todos consigam sobreviver. Inclusive, no caso aí, em defesa dos pequenos. Bom, falamos da CPI, da cartelização da citricultura, mas só temos cinco minutos para conversar um assunto muito caro, não só o seu mandato, deputado, mas toda essa casa, a grande aspiração em torno dos municípios de interesse turístico. Só para entender, são 70 instâncias no Estado de São Paulo e, por uma lei, mais 140 municípios podem ser classificados como de interesse turístico. 20 deles já passaram no vestibular, já entregaram toda a documentação, inclusive foram aprovados aqui nesta casa. Ainda há vagas para mais 120. Como foi, deputado, essa negociação para a assimilação desses primeiros 20 municípios? E como tem sido o diálogo aí com prefeitos, com vice-prefeitos, com vereadores aí dos municípios que trazem aqui propostas? Olha, vamos criar um município de interesse turístico lá numa região. Como tem sido isso, deputado? Depois eu vou citar aqui o nome dos municípios que já vão receber o título de interesse turístico. A princípio, essa discussão dentro da casa, dentro da Assembleia, teve várias opiniões, debates, mas era importante que colocasse em pauta e em votação para que ocorresse o que aconteceu, os 20 logo contemplados, porque esse processo já se arrolava mais de 5, 6 anos. Alguns até que fizeram o dever de casa, os prefeitos, municípios que fizeram o dever de casa, não poderia ser penalizado, principalmente por uma atitude que não lhes cabia, mas sim à casa, fazendo com que isto tivesse a celeridade suficiente. E assim, os 20 municípios foram consagrados dentro desse projeto, dessa lei, que é os municípios de interesse turístico. E vale lembrar uma coisa, o Brasil, no campo do turismo, ainda tem muito o que caminhar. Há poucos falávamos, o americano, por exemplo, é uma excelência em explorar o turismo. Eles conseguem, entre aspas, turistificar. Porque Abram Lincoln pisou, olha, aqui Abram Lincoln pisou. E assim virou um ponto turístico. Virou um negócio também. Virou um negócio. E aí geração de emprego, de renda. E isso nós precisamos aprender. Temos que ter humildade, falar, temos que aprender, ainda que os passos sejam pequenos. Mas é importante começar. Deputado, só para lembrar nosso telespectador, a gente tem aí como municípios de interesse turístico, Agudos, Iacanga, Guararema, Barretos, Santo Antônio da Alegria, Sales. Esses foram os últimos que foram aprovados. Além deles, Guararema, Barretos, aliás, perdão, vamos lá, retomando. Brodowski, Monte Alto, Rifaina, Rubinéia, Sabino, Pedreira, Jundiaí, Espírito Santo do Pinhal, Tatuí, Piedade, Tapiraí, Santa Isabel, Martinópolis e Buritama. São 20 municípios de interesse turístico. Entre os 645 municípios paulistas, não é, deputado? O senhor conhece uns desses aqui. Sim, pode observar que todos esses municípios são de pequeno porte. Então, uma receita adicional para esse município vai fazer uma grande diferença. Em particular, Iacanga, que eu fui relator. E junto com meu colega também, que foi prefeito de Guararema. São cidades de 30, 50, às vezes até de 10 mil habitantes. E que, provavelmente, esse recurso que vão chegar até o município vai fazer uma grande diferença. Mas não pode parar nisso. É importante que o secretário do turismo desses municípios saibam trabalhar através do marketing virtual. Sim, as redes sociais. As redes sociais, fazer uma divulgação para quê? Para, primeiro, fazer a divulgação. Chamar os turistas, porque é importante. Eu acho que o brasileiro e, principalmente, o paulista, principalmente... Precisa conhecer melhor o seu estado, né? Precisa conhecer o seu estado. O senhor falou em valores, deputado. Só tem um minuto para encerrar. São em torno de 600 mil reais por ano para esses municípios de interesse turístico. Isso já, né? Isso já. Em 2017, né? Isso é muito importante. E que pode fazer a diferença, inclusive, gerar renda e emprego nessas pequenas cidades, né? É o que o Brasil mais precisa e São Paulo também. Porque a nossa população que está sem um emprego, oficialmente, bate os seus 13, 14 milhões. Mas se a gente colocar aqueles que desistiram de procurar emprego e estão em subemprego, chamados BICO, segundo o professor Delfim Neto, chega já a 20 milhões de desempregados. Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço e quero aqui mandar um grande abraço para todos os telespectadores e agradecer sempre essa acolhida bastante amável. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Pedro Cacá, do Podemos. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.